Oi pessoal, vocês estão assistindo o canal Rei Lógico Carol, eu gravando aqui e você assistindo aí. E no vídeo de hoje eu vim ensinar como ganhar Roblox grátis no Roblox super fácil que funciona, porém você precisa ter paciência. Se você não tiver paciência, não vai funcionar com você. Então não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e dar as notificações. Pra você não perder nenhum futuro vídeo que eu postar. E agora, vamos começar o vídeo, yeah! Bom, então a primeira coisa que você deve fazer é estar entrando na loja de aplicativos do seu celular. Como no celular Android, eu vou entrar na Play Store. Depois, você vai clicar na barrinha de pesquisa lá em cima. E você vai digitar Free Robux, que significa Robux grátis. Então você pode tanto pesquisar Robux grátis em português, ou Free Robux, que é em inglês, que vão aparecer os mesmos resultados. Ou pelo menos parecidos. E o aplicativo que a gente vai estar usando, você vai precisar arrastar um pouquinho pra baixo da sua tela. Bom, então vai ser esse aplicativo aqui que a gente vai estar usando, você tem que encontrar ele, tá bom? E o nome dele é Free Robux Catcher Apple Chesson, ok? E a foto de perfil do aplicativo, pra quando vocês forem baixar, verificar se é essa mesmo, é essa que tem uma maçã vermelha, ok? Bom, então você vai estar clicando nesse botão verde escrito Instalar, e você vai esperar baixar o aplicativo no seu celular. E também funciona pra tablet. Bom, e depois disso, enquanto no caso instala, olha só, o aplicativo tem 4,2 de 5 estrelas e mais de 767 avaliações. Então, ele é muito bom. Claro que algumas pessoas não dão 5 estrelas, né gente? Mas é porque talvez elas testaram de um modo errado, né? E daí não funciona com elas, mas ele funciona sim, entendeu? Então vamos esperar quem está lá. E lembrando também que meu canal é infantil. Então é por isso que eu ensino tudo com bastante paciência pra você aprender certinho, detalhe por detalhe, tim-tim por tim-tim, como ganhar os seus próprios Robux grátis. Porque aqui no canal eu ensino como que eu ganho os meus Robux grátis, sem precisar que as pessoas me deem Robux ou a participem de sorteios. Que tá meio que no mesmo, né? Mas bom, então já instalou, e você vai clicar em Jogar, assim que instalar, e agora que vai começar de verdade o nosso tutorial. Então bora lá esperar baixar, baixar não, né? Entrar aqui no app. Bom, então depois disso, né, que você entrar aqui, eles vão mandar essa mensagem pra vocês. É só clicar nesse botão amarelo aqui, né, pra você aceitar a privacidade política. Bom, então, faz muito, 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 muito tempo mesmo que eu não trago esse aplicativo de Robux grátis, apesar de ele existir há um bom tempinho de usar. E vamos lá, né? Bom, então, você clica na tela pra começar a jogar, e você tem uma cestinha. Você tem que clicar nessa partezinha amarela lá embaixo, e ficar olhando lá pra cima, pra ver da onde que vai cair as maçãs. Maçãs. As maçãs douradas são melhores, porque elas ganham mais. Ai, ai, travou. E se três maçãs caírem no céu e você não conseguir coletar, daí você não ganha. Mas é só você clicar naqueles quadradinhos marrons, daí a cestinha vai lá pro lugar que a maçã vai cair. Daí você tem que ficar bem atento e ser super rápido. Mas bom, então eu já consegui três dessas maçãs douradas, né, amarelas. E elas são muito importantes, você releva daí as maçãs vermelhas. Porém, isso não impede que se cair três vezes você perda, né? Então vamos lá pra próxima partida. E última pra vocês aprenderem direitinho como funciona pra ganhar robux no app Chesson. Bom, vamos lá. Dessa vez eu vou ver se eu vou conseguir, né? É que tava travando um pouquinho. E agora você tem que coletar vinte maçãs. Eita, que coisa tá ficando boa. Tem duas da maçãzinha amarela. Desculpa os barulhos de fundo, tá bom? Mas tem um foco no tutorial. Eita, não sei porquê. Ah, eu já completei o level, entendi. Então bora pra próxima fase. Tá, eu já esquipei ali pra próxima fase. Pera aí, meu gravador caiu aqui, né? Mas bom, então, meu microfone no caso. Quando você clica em skins, você precisa ter pelo menos trinta maçãs douradas. Que eu já tenho sete lá em cima, como vocês podem ver. Tão no level dois também. Pra você conseguir comprar uma cesta nova, né, de skins. E quando você clica aqui em robux, no lado esquerdo super da tela lá em cima. E eu tenho quatro rublins aqui nessa conta. Mas tem uma conta que eu tenho mais de treze mil rublins, hein. Que é muito diamante vermelho pra conseguir trocar e retirar pro robux. Quando você compra nove cestas, você ganha cinquenta rublins. Quando você passa dez levels, você ganha vinte e cinco rublins. E a cada dez levels é vinte e cinco rublins. E uma estrelinha dessa fica amarela. Então você vai até o level cinquenta. Bom, em quest, se você assistir dez propagandas, anúncios comerciais, não sei como você fala. Você ganha cinquenta rublins. É só clicar em get mais um e você já consegue estar assistindo uma propaganda. Ah, e caral, como é que faz pra mim saber se eu vou ganhar robux assistindo propaganda? Não é aquelas propagandas que aparecem depois da partida. Isso é normal, mas não vai contar nada. É umas que tem o símbolo de robux do lado do botão de play de propaganda, entendeu? E agora, sabe o que que eu vou fazer? Pra terminar o vídeo, eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra retirar robux. Eu não vou retirar robux nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu posso gravar. É só comentar a hashtag, quero parte dois. Porém, eu vou estar trazendo, ensinando como retira. Então você clica nos seus robux e você vem aqui em trade, que é trocar rublins, que são diamantes vermelhos, por robux. Bom, então vai aparecer essa mensagem e é só você clicar em ok nesse botão amarelo. E depois disso, você vai ver o site deles. Não tem nada, eu vou deixar aqui pro site deles, né? E bom, o RobloMinger. Eu tenho quatro rublins. É que tá travando um pouquinho. Mas você precisa ter pelo menos 750 rublins, que é igual a cinco robux, pra conseguir retirar. Então depois que você juntar, você clica em retirar nesse botão azul. E você vai precisar colocar o seu nome e criar uma game pass. É super fácil. Eu já retirei muito robux em vários sites e aplicativos com essa atualização do Roblox. Que agora você não precisa entrar em grupo e esperar 14 dias pra chegar o seu robux. É só criar uma game pass na hora. E daí eles já vão confirmar e o seu robux é de 5 a 7 dias na sua conta. Eles dão todas as instruções. Tem alguns sites e apps que até mostram as imagens do que você tem que fazer pra conseguir tá retirando o robux. É muito legal. Mas bom, então aqui embaixo tem outros jogos que eles têm. Porque a RobloMinger tem vários jogos super legais que vocês podem jogar normal. Que esses jogos eles são baseados em jogos normais assim. E eles aperfeiçoam, aperfeiçoam né, pra jogos de Robux. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau tchau gente.